Eu quero falar que a cidade de São Paulo é uma cidade maravilhosa, o trânsito aqui está impecável, está péssimo, até para chegar aqui na Paulista eu gasto 3 horas de condução e é isso, mas São Paulo é uma cidade maravilhosa e continua sempre assim com esse brilho e esplendor maravilhoso que é a cidade de São Paulo. Atenção pessoal, precisa cuidar um pouco da periferia, o centro está muito lindo, mas lá está bem esquecido, hein? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma